Olha, Pernambuco continua registrando aumento de casos de Covid-19. Uma nova variante foi confirmada pela Fiocruz aqui no estado de Pernambuco em pacientes testados no Recife, na região metropolitana e no interior. Veja aí. O encanador Wellington Couto procurou atendimento na unidade de saúde da família da bomba do emetério hoje de manhã com sintomas gripais e pretende fazer exame de Covid-19. Eu senti muitas dores no corpo, dor de cabeça, eu senti muita febre ontem à noite. Como tem muitos idosos lá no órgão que eu trabalho, aí se resguardar. Pernambuco registrou 2.468 casos de Covid-19 entre os dias 17 e 23 de dezembro. Desses, 38 foram casos graves. O estado também notificou uma morte em decorrência da doença no período. Depois do Natal, quando pessoas se reuniram para comemorar, os números continuaram crescendo. Tem as paternizações de final do ano, as pessoas estão se juntando mais em ambientes fechados. E uma pessoa só gripada contamina todas as pessoas no seu entorno. Então, é que as pessoas vão contaminar outras pessoas e aí a doença começa a aumentar. Uma nova variante da Covid foi identificada pelo Instituto Agel Magalhães em amostras de pacientes de Jabotão dos Guararapes, Olinda, Oricuri, Paulista, Recife e Salgueiro, confirmando o aumento de casos no estado. E essa variante, ela já vem sendo identificada em outros estados brasileiros e também no mundo. Esse sequenciamento, ele permite a gente identificar que tipo de variante dentro do conjunto de vírus de Sars-CoV-2 que nós observamos. E isso, a gente consegue estudar se existe alguma ligação entre essa variante e o surgimento desse maior número de casos. O processo de vacinação, ele ainda continua sendo o melhor caminho para a prevenção, principalmente dos casos graves da doença. A vacina que existe lá no posto de saúde é uma vacina eficaz e ela precisa ser buscada pela população. Com a celebração do Réveillon, os cuidados devem ser redobrados, principalmente por quem já está com os sintomas. Se tem um sintoma gripal, se eu estou com dor de garganta, ou estou com o nariz entupido, ou com moleza, eu fico em casa. Eu fico em casa e não saio de casa de maneira alguma. E na minha casa, eu já uso máscara e vou fazer minha testagem. Porque se eu confirmar que eu estou com Covid, eu tenho que passar oito dias em isolamento, mesmo.